Olha só que delícia essa pimenta agridoce com baixa caloria, gente, duvido você não gostar. Nossa, muito bom, tá quentinha, acabei de fazer, olha só, que delícia. Olha só, passei no processador, mas se você não quiser, não precisa nem passar. Muito gostoso, ó, com baixa calorias, ó, olha só. Fica aí com a receitinha. Olha só, vamos colocar nos ingredientes direto aqui na panela, ó, delícia. Eu tenho aqui, ó, uma xícara de abacaxi, olha só onde que eu triturei. Não é propaganda não, gente, mas se você não tem um desse, compra, você não vai se arrepender, ó. Tá lavadinho, que eu já usei, olha só, muito bom. Muito prático. Agora, se você tiver o processador elétrico, manda a bala. Então, eu tenho uma xícara aqui, ó, de abacaxi, ó, como ficou pequenininho. Ele solta água mesmo, não tem problema. Abacaxi, uma xícara de 250 ml. Vai anotando aí. Tem aqui, ó, duas xícaras de maçã também raladinha naquele mini processador, ó. Ela escureceu um pouquinho, mas não tem problema. Duas. Era o que eu tinha de maçã aqui, ó, ela escureceu rapidinho. Ou quatro maçãzinhas daquela pequenininha. Tem aqui, ó, oito dedos de moussa. Oito pimentas dedos de moussa. Não importa o tamanho. Sei a semente, também triturei. Olha só, pequenininha naquele processadorzinho. Olha que praticidade que ele é. Tem alguma sementinha, mas é porque acaba vindo mesmo. Eu tenho oito pimentas. Se você quiser reduzir, porque eu sou hard core, né, adoro pimenta. Mas se você quiser reduzir um pouquinho, sem problema. É pimenta dedo de moussa. Vamos colocar tudo aqui, ó. Depois a gente limpa o negócio aqui. Eu tenho aproximadamente aqui, ó, duas colheres de sopa de... Desculpa, duas colheres de café de sal. Ó, rasinha. Depois você experimenta o seu gosto. Já vou colocar aqui também. Uma pitadinha de canela. Quando se fala pitadinha, vamos colocar aqui uma colherzinha também de café. De canela em pó. Se não tiver em pó, pode pôr um pedacinho de pau aí. O limão vai por último. E agora sim. Eu tenho esse açúcar aqui, gente. Eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda, porque eu não ganho nada. Nem sequer do YouTube eu tô ganhando muito. E aí, assim, eu tenho esse açúcar aqui, ó. Por isso que é menos calorias. Esse açúcar, ele é baratinho. Paguei, acho que, R$5,50 no mercado. Ele vem 500 gramas, olha só. Ele tem 50% menos calorias. Diabético não pode consumir? Não, não pode. Mas quem tá de dieta e gosta dessa geleia de pimenta, vai comer com menos calorias. Se quiser, diabético quiser usar o açúcar, aquele próprio pra diabético, que é pra forno e fogão, beleza. Pode usar na proporção que fala na descrição da embalagem. Esse daqui, ó, 50% menos calorias, adoça duas vezes mais, tá? Então, assim, eu gostei muito desse adoçante, que dá pra você maneirar um pouco no açúcar. Ele é com estévia. Açúcar refinado especial com estévia. Não tô fazendo propaganda, mas eu achei baratinho e reduz na caloria, tá bom? Então, vamos lá. Uma xícara, ó, bem cheia pra fazer a nossa geleia aqui, ó. Uma xícara cheia aqui. Não vou pôr água. Vou levar pro fogo e deixar apurar isso daqui. Olha só, já coloquei aqui no fogo. Vou mexer aqui, ó, todo mundo junto. Vamos deixar aqui virar. Volta aqui. O abacaxi vai soltar água, então não precisa pôr. E vamos deixar aqui. Vai cozinhar isso. A maçã tá sem casca, tá? Esqueci de falar. Não coloquei a casca, porque a casca, ela, ela não amolece muito. E aí, nós vamos deixar aqui apurando, gente. Olha só. Vamos deixar isso daqui apurar, todo mundo junto aqui. Eu sei que vai ter gente aí que vai falar assim, nossa, adoçante faz mal à saúde. É que não sei o quê. Não sei o quê. É só você não usar. Pode usar açúcar se você não quiser. Mas, quem usa adoçante, de boa. Pode fazer aí sem problema nenhum. Deixa eu até mostrar o adoçante. Olha só, esse adoçante é próprio para diabético, olha só. Low sugar, adoçante. Custa bem mais caro, tá? Então, vai aí depender do seu bolso. Aí, dependendo da sua situação. Se você é diabético, você tem que consumir esse daqui. Se você não é, só quer reduzir as calorias, consumir esse daqui. Se você não quer reduzir as calorias, use açúcar, minha amiga. Tá bom? Sem problema algum. Isso daqui custa R$30,00, aproximadamente, uma lata dessa. Deixa no foguinho médio e tampadinho aqui, ó. Tá bom? Olha só, 25 minutos depois, como a gente não colocou nenhuma água, só o caldinho do abacaxi. Ela já começou a dar uma secadinha, cozinha em foguinho baixo. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, meio copinho de... meio copo americano de água. Para ela continuar cozinhando mais um pouquinho aqui. Olha só. Se você não quiser que fique com esse aspecto, olha só. Ela não vai derreter tudo. Você pode estar triturando no mixer, para ficar um creme. Tá? Mas vamos deixar apurar aqui mais um pouquinho. Olha só, 35 minutos depois. Ficou desse jeito, olha só. A duração na geladeira, gente. Praticamente uma semana isso daqui não tem conservante. Tá bem cozidinho. Tá vendo? Não vai ficar assim um ponto de geleia, porque... É, o açúcar não é 100% de cana. Então, ele é com adoçante. Mas, olha só que lindo. Mas dá para comer aí tranquilo, aí com uma carne de porco. Hum, fica muito bom, ó. Comi no pão, colocar um pouquinho. Essa pimenta dele de moça, ela está bem ardidinha. Então, se você não é muito fã de muito ardido, coloca menos, tá bom? Então, é isso, ó. O meu eu vou passar no processador e já vou vir mostrar para vocês. Olha só, gente. Passei no mixer, olha só como que ficou. Olha que delícia. Nossa. Muito bom. Olha só, depois que eu triturei, vou espremer nosso limãozinho aqui, ó. Hum. Só o suco de um limão só, tá bom? E só mexer. Tchau. Tchau. Amém.